Coloquei minhas coisas ali do lado, sentei, na hora que eu sentei ele já começou a ficar agitado E ele tentava tirar o oxigênio, que ele tava com aquela máscara de oxigênio E coçava o nariz e queria arrancar os fios, tudo E a enfermeira tentando acalmar ele, eu também E ela, mãe, a gente tem que fazer ele dormir Me colocaram deitado na cama com ele, nada dele acalmar Tentaram dar remédio pra ele, pra ele tomar Também não tomava de nada aqui de fora Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a este vídeo, muito prazer Geraldo Afonso aqui Diretamente da Flórida, trazendo um conteúdo de valor diferenciado Um conteúdo da realidade pra vocês Nesse vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo aqui com a minha família Com o meu filho E vou mostrar na prática pra vocês, realmente O caso de hoje desse vídeo Vamos começar a história Meu filho, ele tem 3 anos, sou menorzinho E ele precisou fazer uma cirurgia aqui na Flórida Uma cirurgia pequena, não é grave não Aquele procedimento de adenoide, de arrancar aquela carninha no nariz E aquela, retirar as glândulas Que a garganta ficava sempre inflamada Ele tinha um pouco de problema pra respirar E aí a gente fez consulta E as médicas Resolveram chegar nessa Condição de ter que fazer essa cirurgia A gente ficou até preocupado no começo Mas alguns amigos nossos Levaram os filhos deles pra fazer E aí Deu tudo certo, foi muito simples E aí a gente falou Pô, então pra cortar o mal pela raiz Vamos fazer também Essa cirurgia Como É uma cirurgia bem tranquila e tal E simples Aí Hoje cedo Nesse dia de hoje que eu tô gravando É uma terça-feira Nós fomos pro hospital Era umas 7 e meia da manhã E a cirurgia foi 8 e meia Foi uma hora de procedimento Das 8 e meia às 9 e meia Já tava tudo resolvido E aí a minha esposa tá lá no hospital com ele Eu tô indo até em direção ao hospital Olha que dia lindo Esse hospital fica na cidade de Hollywood É um hospital referência Mega Master Top Vou até mostrar pra vocês Quando eu chegar lá E eles estão lá né Recuperando Agora já são 7 e 20 da noite E aí agora Eles permitem acompanhantes Visitar e tudo mais Eu tô até com a mala aqui ó Já coloquei algumas roupas Coberta, travesseiro E eu estou indo para o hospital Agora lá ficar com eles Eu vou dormir e passar a noite com eles lá né Porque os médicos falaram Que tem que ficar uma noite lá Pra observar Porque criança né Retirou as glândulas E teve o procedimento aqui Pra tirar aquela carninha Então tem que ficar em observação Pelo menos uma noite E aí eu vou mostrar pra vocês A estrutura do hospital Vou conversar um pouco com a minha esposa Pra gente mostrar Como é que foi Se a gente pagou Se foi coberto pelo plano Ela vai contar um pouco da experiência Se doeu ou não Nele Se deu trabalho Então fica aí comigo até o final Pra você que tem filho Pra você que tem família E quer vir pra cá Saber já como é que funciona O plano de saúde Aí Antes disso Eu vou passar Eu creio que no McDonald's né Que a gente tá com fome Minha esposa não comeu ainda E eu vou comprar um sanduíche Pra gente comer lá Porque já vai ser a janta E aí nós vamos trocar ideia Pelo caminho Então se inscreva nesse canal Porque todo dia tem vídeo Que vai te ajudar Que vai agregar no seu conhecimento Na sua vida aí Deixa um like aí Que eu me esforço pra fazer vídeo Vocês acompanham aí A minha família né A minha vida Os momentos legais De conquista Os momentos ruins Os momentos delicados Que foi esse Que está sendo esse Mas graças a Deus O hotel já tá ok Já tá recuperado E eu fico muito feliz Mas tranquilo por isso Então vem pra cima Vem comigo Que Eu sei que vocês São minha segunda família Vocês torcem muito por mim E é por isso que eu faço também Que eu compartilho a minha vida Com vocês E qualquer coisa Eu deixo um comentário aqui De fortalecimento De força né De motivação Pra gente nesse momento Tá realmente Conseguindo Colocar a cabeça E as emoções No lugar né Então ó Aqui Eu estou indo Rumo a Miami A cidade fica Hollywood É uma cidade bem Bem top Tem uma praia bonita E é uma cidade Referência em medicina Tem os melhores médicos Nesse lugar aqui Então A gente vai ficar Nesse hospital aí Tem até aquele cassino aqui Que é bem famoso Em Miami Que ele é estilo Um violão Vou mostrar pra vocês aqui Só rapidinho Olha aí ó Como é que tá O InterDC Agora são 7h15 7h15 da noite 7h22 na verdade E aqui escurece Bem tarde Agora Estamos num horário Diferente aí né Tem um aeroporto De Fort Launderdale Aqui do lado Que é bem movimentado E aqui eu estou indo Em sentido Miami Ó O cassino aqui ó Vou passar do lado dele Tá vendo O cassino ali Estilo Um violão mesmo Galera famosa Que vem aqui pra Miami Sempre fica nele E é um cartão postal Daqui né Bom pessoal Acabei de chegar No McDonald's Vou pegar um lanche Pra nós aqui Olha como é que tá Bonita a cidade aí mano O céu Também tô com fome E a minha esposa Tá mais ainda Porque ela foi cedo E ela nem almoçou cara Só beliscou algumas coisas Então vou fazer um lanche Caprichado aqui pra nós Pra gente se alimentar bem né Ó Eu venho aqui E sempre peço aqui Vou pedir dois mils É Sandwich É mils E eu gosto Esse bacon aqui cara Esse aqui é top ó É Yes Quero Um mil né Pode ser Pode ser médio A coca Vou querer dois Um pra mim E um pra ela Vem coca Esse Sandwichão aqui De bacon com frango E batata Ok Bom galera Cheguei aqui no hospital agora É Vem um Manobrista Oi Habla espanhol Sim Sim amigo Eu vou dormir aí Ok Minha irmã Ok Ok A chave está aqui Ok Eu vou Tirar umas coisas aqui Tirar a mala Tem manobrista aqui viu gente O cara já pega o seu carro Já estaciona pra você Você nem põe a mão Na massa Peguei aqui a Mochila Olha só o tamanho do hospital Gigantaço Gigantaço Vou colocar a mala aqui ó No chão Eu vou pegar agora O passaporte O passaporte Opa Identificação né E o alimento que está aqui né McDonald's Que eu comprei pra gente jantar hoje Tá tudo aqui Graças amigo Tá tudo aqui gente E E é grátis O O valet O manobrista Que a gente chama aqui né Não Pegou meu carro E agora Tá levando Pra estacionamento ali Aí como eu vou dormir aqui Só amanhã Eu chego E pego E chego aqui Já entrego esse papelzinho aqui né O papelzinho Que ele Deixa com a identificação Do carro Depois Go home Olha só que top Que tá hoje mano E aí eu vou Levar essa mala agora Fazer o check-in ali Tá vendo ó O check-in ali E vou subir porque Ele tá no segundo piso O segundo andar aqui E eu não vou poder filmar daqui pra lá Então Quando chegar lá no quarto Eu mostro pra vocês Eu também não vou dar conta de Levar isso aqui tudo na mão Acabei de chegar aqui Olha quem tá aqui Hã? O Flávio Tá vendo desenho? Tá legal? Tá vendo desenho Macaco Macaco? Tá tudo bem com você? Deixa eu ver Mostra pro papai Ei O macaco 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 Aí galera Graças a Deus Tá tudo certo Tudo bem É Ele tá ótimo né Só tá um pouco enjoado Às vezes Porque tá deitado aqui O dia inteiro praticamente E cansa né A criança Mas em relação a A risco Graças a Deus Tá tudo ok Aqui tem a comidinha Que ele pode comer Só sopa né Coisas líquidas Iogurte, sopa Suco Ganhou as brinquedinhas Olha os desenhos Que tem aqui pra criança Então é tudo meio customizado De criança Infantil E ele tá bem animadinho Pelo Pelo jeito né Que tá a situação Mas graças a Deus Tá aí Tudo certo Eu tô aqui com a minha esposa E nós vamos Conversar um pouco O que? Ah o desenho? Caraca Qual que é aquelas cores lá? Aquela cor lá É verde Azul Deixa ele lá Ih amor Como é que foi a experiência Desse dia? Foi tensa? Foi um pouco tensa Mas acho que Pior é A ansiedade Assim né A tensão Pré Cirurgia né Então Mas assim O procedimento em si Pra eles É muito natural É muito simples É muito rápido É Aqui a maioria dos casos Fazem esse tipo de cirurgia E já libera no mesmo dia Né O caso do Theo foi diferente Porque ele não tem nem três anos Então quando a criança Não tem nem três anos ainda Eles preferem deixar uma noite É Eu confesso que eu fiquei tenso Por saber que é um procedimento cirúrgico Né Tirar alguma coisa E ponto É Então essa parada de hospital Eu nunca gostei De vir pro hospital Ficar Principalmente dormir uma noite E tudo mais Ainda mais que a gente viveu com ele No começo da vida Que com 20 dias de De vida Ele deu Covid né E ele ficou praticamente Numa mesma cama de hospital Dessa aqui Cheio de aparelho E foi tenso Porque ele não tinha imunidade Não tinha como combater Aquele vírus E às vezes A situação que às vezes remete Lá Naquele dia Que a gente viveu Que foi muito tenso Tanto é que quando Quanto a experiência Que você Desmaiou na hora que ele chegou Então Nós chegamos Nove e meia Oito e meia Que hora que foi a cirurgia A cirurgia Ele entrou pra cirurgia Era nove e vinte Da manhã A gente chegou Fiz o check-in Aí eles chamaram a gente Pra uma salinha Como se fosse uma salinha De emergência E aí Lá elas já prepararam ele E tal Trocaram a roupa E deram um remédio Um líquido É Um remédio Tilenol Tilenol Ele dormiu Mas ele ficou assim Meio parado Tipo sedado mesmo Acordado Então ele não reconhecia Ele não sabia Tipo Essa é a minha mãe Essa não é Eu não conheço isso Eu conheço isso Então ele ficava rindo Pra todo mundo E aí as enfermeiras Brincavam com ele E levou ele Nove e vinte Nisso eu fui pra recepção Fiquei esperando Quando foi dez e dez Aí a médica veio E já tinha feito a cirurgia Falou que foi ótimo Que deu tudo certo E aí eu vim pra dentro Depois umas dez e quarenta Pra salinha Mesma salinha que estava Ali quando eu cheguei Ele tava dormindo Aí a enfermeira falou pra mim Mãe ele tá dormindo Ele ainda tá sob efeito de anestesia Quanto mais tempo ele dormir melhor Né A recuperação dele Porque A anestesia já deixa A criança agitada Nervosa Então se ele acordar Muito rápido Não conseguir descansar Acordar ainda no efeito Forte da anestesia Ele vai ficar muito nervoso Mas isso é normal Ela me falou E aí tá Coloquei minhas coisas ali do lado Sentei Na hora que eu sentei Ele já começou a ficar agitado E ele tentava tirar o oxigênio Que ele tava com aquela máscara de oxigênio E coçava o nariz E queria arrancar os fios Tudo E a enfermeira tentando acalmar ele E eu também E ela Mãe A gente tem que fazer ele dormir Me colocaram deitado na cama com ele Nada De ele acalmar Ou seja Aí tentaram dar remédio pra ele Pra ele tomar Também não tomava Ele jogava tudo fora Quando eu comecei a ver aquilo Eu comecei a ficar muito nervosa Tipo um aerosol Só que era um tubinho pra colocar na boca dele Pra ajudar a hidratar a garganta E ela falou assim Fica aqui que eu já volto E ela saiu Na hora que ela saiu Gente Fui tudo escuro Falei pronto Vou cair duro E o menino vai ficar aqui sozinho Aí ela voltou rapidinho Eu falei Pela Eu tô passando mal Só que elas não estavam entendendo Por que eu tava passando mal Elas perguntaram se eu tinha comida E tal Mas ou seja Foi uma queda de pressão De nervoso Que eu fiquei ali De ver ele daquele jeito Aí elas me deram álcool Pra me enxerar E depois me deu um suquinho de maçã Eu tomei e voltei Porque aí o tempo inteiro Eu pensava Eu tenho que melhorar Eu tenho que melhorar Pra cuidar dele Sim Aí melhorei E aí ele acalmou Porque elas deram remédio na veia Né No acesso No soro E aí Quando elas deram o remédio no soro Dois minutos ele tava apagado Aí ele dormiu por uma hora e meia Aí acordou bem Acordou tranquilo Acordou rindo Tipo não tava agitado nem nada Quando se olha pra ele agora Parece que não foi feito nada Olha lá O menino tá tranquilo Tá bem Comeu Só tá um pouco com a voz Meio rouca né Tipo falando Meio engasgado Como se a língua dele Tivesse dormente Um pouco cheio Então a gente achou melhor Fazer esse procedimento Porque ele respirava muito Com a boca aberta Rancava muito Ficava gripado direto Muito Dor na garganta Você sentia assim Só de olhar você via a bola E aí ele arrancou as amígdalas? Vai Ela diz que tira o excesso Não tem como tirar Não pode tirar 100% Nem um dos dois Nem da amígdalas E nem da adenote Ela diz que tira só o excesso O permitido né Mas é Ela falou assim Que vai ajudar demais E a gente conhece Várias pessoas que fez E melhorou né Que não teve mais essa E em relação a estrutura Do hospital aqui amor Você achou top? Sim com certeza Os aparelhos aí Eles te dão todo o suporte E assim Tudo 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 E quantos que nós vamos pagar Com esse procedimento tudo? Eu espero que nada né Graças a Deus nada Porque O plano dele É Cobre tudo E aí de Uma em uma hora Duas horas Entra uma enfermeira aí? Sim Aí tem Desde a hora que a gente Veio pra cá Que era uma hora da tarde E aí Tem duas enfermeiras Que ficaram por conta dele Até as sete da noite Agora tem mais duas Que fica até amanhã de manhã E aí elas vêm Conforme o horário De aplicar Dar remédio pra ele Pra dor né E pra febre Porque ele pode dar febre E aí elas vêm Depois medir pressão Medir a febre dele E sem contar que Elas estão monitorando ele De lá né Elas recebem ali Os batimentos cardíacos dele Tudo ali ó Então Igual Teve uma hora que ele Dormiu muito Então conforme Ele tá dormindo Os batimentos cardíacos Deu uma abaixada né Deu uma tranquilizada E o aparelho Começou a apitar Aí do nada Rapidão Chega duas enfermeiras Correndo aqui Pra ver o que que tá acontecendo Porque apita lá Onde elas estão E aí chegaram Aí viram que ele tava dormindo Mexeram com ele Ele acordou Não mãe É porque ele tá dormindo E tal Então assim Se sai um Um aparelho dele Apita Elas correm aqui De tempo em tempo Elas estão aqui Sim Perguntando se precisa De alguma coisa Tem uma cozinha Aqui na frente Uma salinha ali na frente Daqui da porta do quarto Que ela falou pra mim Que tem gelo Tem suco Se ele precisar Posso ir lá pegar Aqui tem geladeira Aqui Frigobar Tem micro-ondas Micro-ondas Tem banheiro Tem uma cozinha Com uma piazinha ali E aqui tem essa sofá cama Que é onde nós vamos dormir hoje Passar a noite com ele Até Chegar amanhã Pra gente ir pra casa Então Tá tudo bem? Tá vendo o desenho? Sim Então fala Beleza galera? Beleza Pra ver que a vozinha dele Tá bem Fanha né? Galera Então é isso Graças a Deus A gente passa por situações Que Deus guarda a gente Que é necessário E Dá tudo certo A melhor coisa que você tem É a sua família E a saúde dela Então agradeço a Deus Por você estar vivo Pela sua família Seus filhos Estarem bens Porque Se eles estão bem Você fica bem Se eles estão mal Você fica mal Você não tem paz Você não tem alegria Então Tô feliz Tô alegre Porque deu tudo certo E aí amanhã A gente já vai seguir Nossa vida E é só a recuperação dele Que vai Mais ou menos Quantos dias? Uma semana? Ela falou sim Que tem que ter Alguns cuidados Até duas semanas Duas semanas Mas assim É essencial Na primeira semana A questão da alimentação Certo Não pode comer nada Que possa machucar Que é crocante Que Um biscoito Ou uma coisa assim Dura Que Pode machucar Pastoso Líquido Então Torçam por nós Para a nossa recuperação A recuperação do Theo Continuem acompanhando Deixem aqui uma dúvida Talvez De saúde De filho De hospital De família Que eu sempre vou estar Trazendo vídeos Em relação A isso E no mais Theo Fala Se inscreva no canal Beleza E assim nós vamos Ficando por aqui Um abração Um beijo no coração Até a próxima Tchau